Oi pessoal, meu nome é Marina Froux, sou distribuidora de cabelo peruano, no atacado e no varejo. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos nossos cabelos na tela. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo e pode deixar nos comentários qual cabelo você achou mais bonito, qual você gostou, tá bom? Gente, eu pego uma escova pra pentear o cabelo, tirar o lápis de olho, vamos lá. Escovinha, se pode ser de cerda de avali, de silicone, tá bom? Deixa que não tenha bolinha na ponta pra não arrebentar a tela. Ó, peguei essa tela aí, essa primeira tela, peguei uma segunda pra mostrar a diferença de tamanho. As duas tem pontas cheias, tá? Ó, esses castanhos aí, é um castanho médio, não é castanho escuro, tá? Ali você vai ter um cabelo de 60, 65 mais ou menos, e um outro de 55. Esses daí, ó, já tem um castanho escuro e um castanho médio, pra você ver a diferença do castanho médio pro castanho escuro, tem diferença na cor, tá? Essa tela clarinha aí, é um fio peruano infantil, ele é bem fininho, bem sedoso, tá? Olha, tem bastante brilho. Peguei um outro cabelo aí pra vocês. Esse daí já é um cabelo de 65, peguei uma tela de 60, uma tela de 65. Esse já é um, já é mais ondulado, ele não é um fio muito fino. E esse cacho, gente, essa ondulação natural, tá? Esse cacho aí, é um cacho aberto, natural, dessa telinha, e é um loiro escuro. Perfeita essa ondulação, né? Olha a diferença de cor, maravilhoso. E agora eu vou abrir aqui... E agora eu vou mandar ou para servir os飛ando... E agora eu vou corona... E agora eu vou tirar aqui... E agora eu vou passar aqui, ó 어?